E lá, então você foi fazer cruzeiro de bartender só pra fazer a graninha? Pra comprar o açougue. Que eu queria comprar, inclusive, o açougue que era do meu tio. Ah, você queria comprar o açougue do seu tio? É, e comprei, mano. Ah, é o açougue que você tem hoje? Era do meu tio. Caralho. E ele vendeu o açougue ainda enquanto eu tava no navio. Eu comprei do cara que ele vendeu ainda. Eu não comprei nem na mão dele. É porque era pra ser eu mesmo. Mas era o que é questão de honra? Porque você se prometeu isso? Cara, era o sonho de vida, saca? Tipo, era meu tio, tinha um açougue, a mulher dele no caixa, os filhos por ali. Ele viajava pra EVE Boi, frigorífico, desossa. Tinha uma qualidade de vida bacana, sabe? Não era milionário, mas tinha uma condição de vida legal, não passava vontade. E eu curtia esse lifestyle dele, tá ligado? Eu curtia a família ali e tal. E eu falei, cara, eu quero isso pra mim. Então eu era fissurado em ter aquele açougue. Era meu sonho. Tipo, o açougue é meu sonho de vida, né? Mas dependendo do açougue, não sei qual o tamanho do porte do seu. É caro manter um açougue, né? É, cara. É. O jeito que ele falou, é bastante. Mas o seu açougue é grandão. Cara, meu açougue é pequenininho, é um açougue de bairro. Só que é um açougue de bairro que foi projetado pra trabalhar quatro pessoas que trabalham 40. Uou! Caralho, como é que trabalham 40 pessoas, mano? Já aluguei escritório do outro lado da rua, um xarifado do outro lado da rua, casinha atrás, pros funcionários fazerem refeição e descansar. A gente vai alugando tudo ali em volta. Mas eu comprei um prédio ali do lado do açougue, que eu tô reformando pra fazer um açougue grande já, até com uma parrilha do lado, uma churrascaria do lado. Nossa! Vendi minha casa, demorei mó cota pra comprar o apartamento. Eu falei, mano, comprei esse prédio. Vendi o meu apartamento e comprei lá pra fazer o açougue. E tamo na reforma, se Deus quiser, final do ano sai.